Eu tenho três! Que hora velho... NOOOOOO Vai vai!!! Teve lá de você, hein? Víctor! 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 Mãe, me tentei, véi Nossa, eu já tinha chegando Eu tentei, hein? Eu... Oh, já. Vou fazer o seu 3x . 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 Bota o bloco na porta! Bota o bloco na porta! Eu errei o bloco na esquerda aqui! Matei! Matei! Não dá não! Baba! 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 O Carreta tá andando aqui! Olha o barco na frente! Olha o barco na frente! O barco na frente! Boa caralho! Tá morrendo aí! Boa caralho! O Sim! Tô de rua! Não estou na próxima! Eu vou nas cazas! Enfám! Se fosse eu morre! Eu espero que os Drakens venham! Eu espero que os Drakens venham! Boa, boa! Oh, Drakens venha! Dois, dois, buck! I'm on hand him! Buck, buck! I'm on hand him! Dois, dois! Boa! Boa, nice! É... Tem que melhorar um pouquinho, mas... Deixando-me acostumar com ele Pra ultar com ele, ele tá voando, tá ligado? Tu acha que eu faço o quê? Eu não vi não, dois! No chão, é só... Nem aquele Drakens que tu não sabia voar É... Hehehe A gente pegou assim... Bora, bora! Bora! Boa, né? Cuidado! Cuidado com as costas, viu? Cuidado com as costas! Cuidado com as costas! Vi com as costas, vi com as costas! Tá meadão ele, velho, tá meadão! Matei! Tu deu, tu deu, tu deu! Matei o Ribbon, mano! Aqui! Suporte e costas! Suporte e costas! Suporte e costas! Caralho, vem! O Bucky esquerda! É o Bucky, né?! Ai meu Deus, pera aqui! Tô ligado a foda! Tomei! Boa! Tomei dois pra direita! Tomei dois pra direita! Tomei dois pra direita! Tomei dois pra direita! O vil! Aus-tomei dois pra direita! Pinoi dois pra direita! Tomei todos pra direita! Tomei dois pra direita! Tomei dois pra direita, hein? Certo, sister! O'll-o-o-o-o-o-o-o-O-o-o, Só pra direita! Eu disse que o cara de mim também tá香? Não, 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 não.